Jó Mas não adoro pelo que Ele faz Nem menos por bens, materias Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dEle e tudo é dEle Jó Você não tem motivos Perder os seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer? Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra E o louvor O Jó Como pode ainda adorar? Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus E morre Mas não adoro pelo que Ele faz Nem menos por bens, materias Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dEle e tudo é dEle Eu sou dEle e tudo é dEle e tudo é dEle Jó Você não tem motivos Perder os seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer? Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória A Ele a glória A Ele a honra E o louvor A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória A Ele toda a glória A Ele a glória A Ele a glória A Ele toda a glória A Ele a honra E o louvor E o louvor E o louvor E o louvor Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória A Ele a glória A Ele a honra E o louvor A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quando o céu está de bronze e parece que é o fim Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio se demoram a passar Muitas vezes os teus planos não consigo entender Mas prefiro confiar sem compreender Eu creio em Ti Eu creio em Ti Eu oro pra Ti E espero em Ti Quando você sente medo Do teu lado eu estou E é bom que você saiba que eu sinto sua dor Também nunca se esqueça Que o mar posso acalmar E que eu sei o tempo certo da vitória te entregar Este tempo é necessário pra te amadurecer E depois vem novidades pra você Eu cuido de Ti Eu cuido de Ti Descansa em mim Comece a sorrir Luiz O que eu tenho é bem maior Pois só eu sei do amanhã Então recebe um abraço meu Pois da Tua vida cuido eu Eu cuido de Ti Eu cuido de Ti Eu cuido, cuido de Ti Eu cuido de Ti Descansa em mim Descansa em mim Comece a sorrir Eu cuido de Ti Eu cuido de Ti Eu cuido de Ti Amém Eu aceito, Senhor Pode me testar, eu não vou reclamar Tá doendo aqui, eu não vou recuar Estou em tratamento com essa obra Mas tenho um pedido, Senhor Não me deixe só nesse processo Eu não suportaria sem te ter no pé A obra depende do seu criador Sou apenas barro, pode me moldar Vou te obedecer, custe o que custar Retira tudo que sobrar de mim Quebra o meu eu Quebra-me Quebra-me Sou o vaso, és um leiro Eu não mando em mim mesmo Me refaça se preciso for Estou em Tuas mãos, Senhor Sou o vaso, és um leiro Me preencha por inteiro Um eternamente dependente de Ti, Senhor Eu sou Eu aceito, Senhor Pode me testar, eu não vou reclamar Tá doendo aqui, eu não vou recuar Estou em tratamento com essa obra Mas tenho um pedido, Senhor Mas tenho um pedido, Senhor Não me deixe só nesse processo Eu não suportaria sem te ter por perto A obra depende do seu criador Sou apenas barro, pode me moldar Vou te obedecer, custe o que custar Retira tudo que sobrar de mim Quebra o meu eu Quebra-me Quebra-me Sou o vaso, és um leiro Eu não mando em mim mesmo Me refaça se preciso for Estou em Tuas mãos, Senhor Sou o vaso, és um leiro Me preencha por inteiro Uma eternamente dependente de Ti, Senhor Eu sou Eternamente dependente de Ti Eternamente dependente de Ti Eternamente dependente de Ti, Senhor Eternamente dependente de Ti Eternamente dependente de Ti Eternamente dependente de Ti, Senhor Sou o vaso, caisoleiro Eu não mando em mim mesmo Me refaça se preciso for Estou em Tuas mãos, Senhor Sou o vaso, caisoleiro Me preenche por inteiro Uma eternamente dependente de Ti, Senhor Eu sou 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 A construção da minha história Ele assumiu Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou No coral celeste eu irei cantar Eu sou Eu sou Eu sou No coral celeste eu irei cantar Aleluia Aleluia Para sempre santo 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 eu irei cantar Eu sou 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 No vale ou no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar a Deus Quando lhe falta tudo É adorar quando Deus não responde É adorar quando a dor te consome É adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto É adorar a Deus no vale ou no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar a Deus Quando lhe falta tudo Quando lhe falta tudo É adorar a Deus É adorar a Deus É adorar a Deus Quando todos os meus medos Já não cabe mais em mim Não consigo entender Mas prefiro confiar sem compreender Eu creio em ti Eu creio em ti Eu creio em ti Eu olho pra ti E espero em ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Quando você sente medo Do teu lado Do teu lado E é bom E é bom que você saiba E é bom que você saiba Que eu sinto a sua dor Também nunca se esqueça Que o mar Posso acalmar Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti O que eu tenho Eu cuido de ti 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 Tá chorando por quê? Se você tem um Deus Que cuida de você Que jamais te esqueceu Ele sabe de tudo Que você está passando E mandou te dizer Que Ele está cuidando Lembrar de onde você veio E aonde que você chegou Lembrar de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chore Quem cuida de você não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Deus mandou te dizer Que vai acontecer Não chore Quem cuida de você não dorme Não chore Quem cuida de você não dorme Não chore Não dorme Não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou Deus mandou Deus mandou te dizer Que vai acontecer 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 Amém. Amém. E Deus vai fazer na tua vida E quem te viu chorar Vai ver você sorrir E de posse da vitória Alguém vai te aplaudir E vai ficar sem entender Porque Deus vai te abençoar E do pó das cinzas vai te levantar Quem te humilhou vai ver Deus te exaltar Vai te assistir no palco e te aplaudir de pé E aqueles que pensavam que Deus te esqueceu Vão ser surpreendidos porque o teu Deus Vai mudar teu cativeiro e te fazer vencer Vai acontecer Vai acontecer você vai ver Os sonhos que você sonhou As promessas que o Senhor te fez Vão se cumprir E todos irão ver O que Deus vai fazer Na tua vida E quem te viu chorar Vai ver você sorrir De posse da vitória Alguém vai te aplaudir Alguém vai te aplaudir E do pó das cinzas E do pó das cinzas vai te levantar E quem te humilhou vai ver Deus te exaltar Vai te assistir no palco Vai te assistir no palco e te aplaudir de pé E aqueles que pensavam que Deus te esqueceu Vão ser surpreendidos Vão ser surpreendidos porque o teu Deus Vai mudar teu cativeiro e te fazer vencer Diga pra ele que você tem um Deus Diga pra eles que Deus não te esqueceu Você tem dono, você é escolhido É um projeto de Deus Diga pra eles Diga pra eles que o tempo chegou Com muita pressa o rei mandou te chamar Pra sentar a mesa e junto com ele se banquetear Diga pra ele que você tem um Deus Diga pra ele que Deus não te esqueceu Você tem dono, você é escolhido É um projeto de Deus Diga pra eles que o tempo chegou Com muita pressa o rei mandou te chamar Pra sentar a mesa e junto com ele se banquetear Pra sentar a mesa e junto com ele se banquetear Pra sentar a mesa e junto com ele se banquetear 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 Amém. 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 Espero em Ti. Amém. Nunca se esqueça. Amém. Eu cuido de Ti. Eu cuido de Ti. Descansa em mim. Começa a sorrir. O que eu tenho é bem maior. Então é sempre um abraço meu. Eu cuido de Ti. 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 Adorar a Deus na cidade de Deus É adorar no dia dos rostos Adorar a Deus no canhão do pretexto É adorar sem amigos no vento É adorar quando o mal faremos É adorar a Deus no canhão do pretexto É adorar quando Deus não responde É adorar quando a dor te consome Adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto Adorar a Deus no valeão no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar a Deus no canhão do pretexto Todos os planos de uma vida Deixar tudo pra lá Quem nunca cogitou sair de casa Abandonar os sonhos no caminho Como folha seca No vento sem direção Virar um andarilho Às vezes as portas se fecham Às vezes as lágrimas rolam Às vezes as luzes se apagam Às vezes as luzes se apagam O que se perde não volta O que fazer? O que fazer? O que fazer? É adorar quando Deus não responde É adorar quando Deus não responde É adorar quando a dor te consome Adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto Adorar a Deus no valeão no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar a Deus quando lhe volta tudo É adorar quando a dor te consome É adorar quando a dor te consome Adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto Adorar a Deus no valeão no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando a dor te consome É adorar quando não há recursos É adorar a Deus quando lhe volta tudo Quando lhe volta tudo A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL